Algumas ideias legais pra você estar montando nessa composição de mesa posta para o São João Oi gente, tudo bem? E hoje o vídeo vai ser de uma linda composição de mesa posta para o São João Eu vou trazer umas ideias bem legais Aonde você vai estar utilizando o milho Gente, é bem facinho essa decoração que você vai estar utilizando o milho aí na sua casa E eu tenho certeza que você vai amar o resultado final Também vou estar utilizando esta fita que eu mostrei nesse vídeo aqui no canal de comprinhas E vou utilizar também a chita que eu ganhei da minha amiga Uma capinha de suplá de chita que eu ganhei da minha amiga Maria do canal Ela tá dando ideias muito legais pra você estar decorando aí o arraial na sua casa E se você ainda não é inscrito no meu canal Aproveita pra se inscrever, pra deixar o teu like, comentar E indicar o canal para os teus amigos e teus familiares Também ativa o sininho pra você estar recebendo as notificações Agora eu vou mostrar pra você de pertinho O que foi que eu vou estar utilizando Pra estar fazendo a minha linda composição aqui de mesa posta Esse lindo centro de mesa Que é bem simplesinho e bem facinho de fazer E também vou utilizar a fita que eu comprei lá na Maicos Onde eu falei nesse vídeo de comprinhas pra você E deixa eu mostrar de perto O que foi que eu utilizei pra estar fazendo Este lindo centrinho de mesa Gente, eu tinha milhos aqui em casa Eles estão até congelados Que eles já são cortados no meio E eu tinha seis milhos E pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Um centro de mesa Gente, são três milhos que eu juntei, ó Deixa eu mostrar de cima pra você Ó, são três milhos como se fosse um triângulo Peguei a minha fita Apenas, gente, envolvi nos milhos, tá? E grampeei Olha aqui, ó Eu fiz dois centrinhos E peguei essa florzinha que eu ia colocar aqui em cima Que ideia legal pra você estar fazendo como centro de mesa Embaixo, eu usei um descanso de copo Que eu tenho ele de sisal Agora eu vou montar a minha composição Mas olha o resultado final dessa linda fita Gente, você pode fazer uma passadeira belíssima com ela Eu sei que talvez aí no Brasil vocês não encontrem fitas trabalhadas assim Mas eu acho que a juta vai dar uma ideia também legal Com esse formato bem interessante Gente, eu amei o resultado final Mostrei pra vocês E a forma que eu fiz, que foi muito simples Utilizei como se fosse uma passadeira Coloquei no meio A mesa tá muito simples Eu deixei os espaços pra você estar utilizando Com as comidas que você for fazer aí no São João Aqui você pode estar fazendo um almoço Ou um jantar pra esse São João E usar comidas típicas dessa época Ou criar algo bem interessante, gente Mas eu amei o resultado final Achei simples Achei muito encantadora Se eu chegasse numa casa que eu fosse recebida Que a pessoa fiz essa composição dessa de São João Eu tenho certeza que eu ia amar Então eu espero que você tenha gostado do resultado final Essa primeira mesa posta que eu trouxe pra você Como sugestão para o São João Aonde você pode estar utilizando o milho E não esquece de se inscrever no canal De deixar o teu like De comentar E indicar o canal Pra os teus amigos e teus familiares também Ativa o sininho pra você estar recebendo as notificações Um beijinho pra você Te vejo no próximo vídeo Tchau 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 Tchau